Pra todas as mina firmeza, pra todos os bravos da peste, vai começar mais uma A Paga da Leste É isso mesmo E aí DJ Fall, essa é a final, solta os bravos pra nós Olha o flash, olha o flash, hein Nossa Aí, aí, aí Se é o DJ Fall no beat, o bagulho vai pôcar, vai matar ou vai morrer Vai morrer ou vai matar Se é o DJ Fall no beat, o bagulho vai pôcar, vai matar ou vai morrer Vem, vem Uou, 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 uou Aí, aí, aí Só alguém vem, irmão, filho e tuba, tá na casa aí Batalhar com o bigão é tipo batalhar com o irmão Então você entende a situação Fica bem suave pra mim Até porque o progresso é sério, aqui tem Deus Mas hoje não vai ter carrinho, tem a pé ou pra matar ninguém É simplesmente o procedimento quebrado é que a gente fecha a sessão Até porque tá capetado o bigão, coroas das crianças que diferem toda a nossa ascensão Mostrando que isso aqui é verdadeiro É mais do que dinheiro a gente vê pra fechar no procedimento Matando todos os caras que acham que tem talento Por isso eu revigoro e transformo meus argumentos Até porque cê sabe, eu já corri das viaturas Mas hoje eu quero progresso e levantar o talento à altura E aí, Zona Leste, por gentileza Na moral, na moral, muito alto Vamos pra cima Aí, eu quero esse grito muito alto Mais alto que vocês puderem Por favor, por favor É isso aí, ó Ó, 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 ó Dois MC vão cair pro Bang Bang O que vocês querem ver? Saga! Dois MCs vão cair pro Bang Bang O que vocês querem ver? Saga! Ei, sempre no mic, respeito e iniciativa Pra poder fazer uma retrospectiva Ascensão é legal, deixa a batalha viva Mas ascensão só vale pra mim se ela for coletiva Se geral subir, eu vou subir E se geral decidir ficar, fico também Porque na terra que geral vem o distinguir Pode ir pra Kiski, poupa, vem tá fim Eu vim pra sentada, eu rusei Então, eu faço, mas eu não morro enforcado Porque sobre as letras eu sou muito bem letrado Ou muito bem estudado É batalha de irmão fraga Não sou Caim nem Abel, eu sou Abel Braga Então, eu tenho toda a técnica poética E fazer rima tá na genética Que passou por ser Então vou falar, não seja assim Tenta apogar o que sobrou um pouquinho de mim Barulho pra essa batalha, família E aí, e aí, e aí Sem mais delongas Por onde a gente que começou Barulhos para quem gostou das imagens de Big Mike Marulhos para quem gostou das imagens de Solução E aí, família Brisei na maionese Sem mais delongas Por onde a gente que começou Barulhos para quem gostou das imagens de Solução Agora foi Barulhos para quem gostou das imagens de Big Mike E aí, família Ficou igual pra mim, sem maldade Então, barulho e mão Para quem gostou das imagens de Solução Barulho e mão Para quem gostou das imagens de Big Mike Big Mike, mozera e tudo o que vai Volta Vocês querem o que? Querem o que? Levanta a mão, levanta a mão, levanta a mão, levanta a mão Levanta a mão e liga o flash Liga o flash, liga o flash Liga o flash Se vocês amam essa cultura como eu A grita RIP, 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 RIP Bom, tá entendendo mas eu mato de fio que não é você Mas ó, como cê desistiu, não? Diferencia e eu tenho conhecimento porque o tio fio chuta o jazz e eu tenho jazz por dentro Tô vendo só, é muito jazz pra minha alma Ou seja, é muita calma, é muita luz e muitas palmas Eu quero aplauso, mas não de desespero Eu quero aplauso de ter o terceiro ou o primeiro ou o segundo bem perdido Mas tudo bem que o route aqui é mais sentido Sentido que falado ou mais que respeitado Mas ó, eu vou ganhar de você sem nem ter te atacado Qual que é aqui, tá subindo? Aê, aê Geral pra pra cima Aê, aê Aê, aê Só com grita o Andrade Só tem duas opção Qual que cê vai escolher Vai morrer ou vai matar? Vai matar ou vai morrer Só tem duas opção Qual que cê vai optar Vai matar ou vai morrer? Vai morrer ou vai matar Aê, aê Pirituba tá na casa, sério Aê Cê sinto um tio fio, isso aí é claro Até porque você sabe que eu sou melhor de vivência Até porque eu sou tipo Jeffrey Eu sirvo pros pretos o que eles querem Se eu fosse um tio fio, um dia eu chego à presidência Até porque cê sabe, eu fecho no drama Casabroca foi citado e eu tô tipo Obama Até porque cê sabe que não se esconde Humildade pra filha dele Porque tropa tem o McDonald's É só entender essa vivência É mais que transparência É mais que habilidade Todos os meus versos não são atacados de verdade Até porque quem mostra habilidade só trabalha sem maldade Então eu prefiro ser bem real E ser mais verdadeiro Até porque eu sou mais guerreiro Você sabe né o que pende doutor Até porque se o machado foi pensado Nós é filho de Xangô Só pra seguir o protocolo Barulho para Big Mike Barulho para Zulus Terceiro round na casa Esse é o último round de tiro Na moral geral liga a luz aí Levanta a mão pra cima Tem maldade DJ Flow mais brabo Na moral geral é o último É o último É o último E ser batalha da leste São sangue vai escorrer Vai morrer ou vai matar Vai morrer ou vai matar E vai morrer ou vai matar Pode par que é a fura negra que ressuscitou Vou atacar os round que o Big na tacou Você falou até que nós é filho de Xangô Você é criada a lente Deve ser filho de Xangô Então se for marcar então me respeite Aceite que agora eu tô na frente Então pente Camisa com raio parecendo super choque Mas só ato sabe morar e cê perde pro meu super coque Super coque na verdade você sabe Você até citou O choque é o desisteiro Eu controlo o sistema até porque eu sou preto Mas diferente traz a importe porque nós é raio negro Então eu venho fechando a trilha Se eu sou raio negro construo produto pra salvar minha família E eu preciso disso e chego no meu primo Tem abraço eu mando pra plateia e o que eles querem ouvir O que eles querem ouvir Então quer dizer que você não manda o que tem a dizer Diferente eu vim sim o MC Porque a plateia não é influenciada Ela influencia você Ela não influencia mas é essa habilidade Porque na leste eles costumam ouvir a verdade Saio de pirituba pra falar o que eu quero Se vocês não entendem não é nem isso que eu espero É isso que se espera Mas essa é a realidade E aqui outra boca é viva A diferença é entre você e o que cê espera Que eu sou a realidade e ele é a expectativa Expectativa com certeza na fita Se eu fosse a expectativa é o meu Smith e sete vida Porque eu só vejo todo mundo aqui sem brincadeira É doação de órgãos e eu nem tudo de uma banheira Cê fala que é o Smith e sete vida Eu sou uma porque eu posso em uma você em sete tentativa Então o talento aqui é o esgancho Tá aqui o sete vida contra o oitavo anjo Expectativa de oitavo anjo eu peço nessa vida Você tá ligado que é estrada de duas vias Mas não adianta na você chegar Tipo o oitavo anjo vai pintar Pra pistola segurança que tu vigia Ei, eu não sou quem tu vigia Não sou o que aguente Nem que se perde nas vias Cê fala até dias vias eu não sou não Nasso estrada de vias eu andei na contrabão Anda na contrabão mas com certeza fecha o fado Hoje eu tô de Megane e você sai atropelado Porque eu preciso disso E eu tô na minha frente é um Bigfoot e tô quadrado Então você não sufre gente Ele tá de Megane eu saio atropelado Eu tô de China e hoje você sai tomado Então, tá vendo o conteúdo Pode descer do carro ou boizão e passar tudo Boizão e passar tudo na parada Nós é preto na situação Então você é o que rouba da quebrada? Boa! Na verdade cê sabe que tá sozinho Cuidado com seu closetê aqui de Zé Confinho Boa! Barilho pra final! Mais barilho, mais barilho, mais barilho Boa! 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 Consegue respirar? Boa! 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 Boamos aí, certo! Tem um bit do Borges de prêmio também, certo? Não esquece de dar esse salvo é Ai! Você pede ali pra direita ou eu peço pra esquerda aqui? Pode! É isso mesmo, bom, bom e mechou Para o que gostou das Rimas de Big Mike! Boa! Calma! Ben, para o que gostou das Rimas de Zuluzão... Boaa! Boa! Posso dar um papo? Cadê, parceiro você pode Boa! Zuluzão é o grande campeão do especial 50K! Pou, 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 pou!